Sonhar que ganhar dinheiro pode significar que a pessoa, ela está sendo recompensada por algumas coisas que está fazendo nessa vida, pode ser pelas atitudes da pessoa, ou até mesmo, por uma sorte que ela está tendo ultimamente, esse é o melhor tempo da pessoa colher o que ela está plantando, mas lembre-se, que o oposto também é válido, a pessoa deve prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo em seu cotidiano, prestar mais atenção nas pessoas, sempre ficar de olho nas pessoas, além disso a pessoa deve ser bastante paciente, ser paciente com seu próprio objetivo, se o seu objetivo ele for em relação a dinheiro, a pessoa sempre deve focar em suas metas, nunca desviando seus caminhos, pois toda vez que a pessoa tira o olho da estrada, ela sempre vai enxergar obstáculos, por isso é importante olhar para frente, no presente, esse som mostra claramente que a pessoa, ela passará por uma fase de muitas oportunidades, algumas vantagens, ela pode encontrar em seus caminhos, mas ela deve ter cautela para fazer as suas escolhas, além desse sonho pode significar que, uma fase difícil está passando na vida da pessoa, por isso deve ter muita cautela, esse sonho muitas vezes indica a pessoa, que ela terá uma fase de bastante sorte, ela poderá conquistar várias coisas que ela tanto deseja, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Tchau, tchau.